E aí não teve o domínio correto Neymar, Edu Dracena, manda pra frente, Arouca, passou Montijo, já recebeu, olha a chance aí do Santos na área, Montijo bateu! Gol do Santos, Montijo, 35 minutos do primeiro tempo, Montijo na jogada com Arouca, ele recebe, pedala a frente do Ademir Sopa, bate em diagonal, sem chances pro Renan. A jogada começou numa dividida do Neymar, o Edu Dracena pôs pra frente, o Arouca trabalhou de forma rápida com Montijo, e aí ele vai pra marcar, pro Montijo curtir o seu gol, e pra torcida do Santos compartilhar no Brasil e também no exterior, agora um para o Santos, zero para o Guarani.